Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, compartilhe e deixe o like. Santo, Santo e Amado Deus, Soberano Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado Senhor, porque o Senhor nos conduziu para a Tua casa nesta manhã para vir e te adorar. Muito obrigado Deus, porque o Senhor já está entronizado em nosso meio. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo o perdão dos nossos pecados, pedindo que o Senhor não olhe para os nossos defeitos, não olhe para a nossa adoração, porque somos imperfeitos. Que o Senhor aceite, Senhor, que o Teu Espírito transforme esta adoração e possa chegar até o Teu trono de graça. Que o Senhor limpe o nosso coração também, para que venhamos receber a mensagem que o Senhor mandou hoje para os Teus céus. Que não seja simplesmente Senhor por ouvir, mas que venhamos colocar em prática, porque é isso que tu queres, Senhor, que façamos. Fica, continua conosco, uma pessoa de Deus Pai, Deus Espírito Santo. E nós pedimos que a mensagem que vai ser hoje, esplanada, Senhor, aqui, que o Senhor mandou, pelo Teu servo, o pastor Cláudio, que sirva, Senhor, para nos ajudar. Um dia, Senhor, podermos encontrar contigo na eternidade. Em nome de Jesus Cristo, amém.